Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês e hoje eu vou fazer um suspense aí ó, é isso aí. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês aí, por quê? Porque já passamos dos 900 inscritos, estamos batendo na porta dos mil inscritos aí e vamos aí rumo aos mil, aos dois mil, aos três mil, enfim, rumo aonde a gente conseguir chegar. Vamos que é o que tem pra hoje. Tá chegando nesse canal aí ó, aperta esse botãozinho vermelho aí, se inscreve. Entendeu? Por quê? Vou te dar um bom motivo pra você se inscrever. Todo dia às oito horas da manhã nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Aqui a gente não repete vídeo, a gente sempre traz uma novidade. Nosso país é muito grande, tem muita coisa pra mostrar. E vamos parar de enrolação, vamos para o intuito do vídeo. Bom gente, esse vídeo aqui é um vídeo pedido pelos inscritos. Por quê? Porque eu já tenho aí o vídeo no canal aí do desvio do pedágio e hoje nós vamos passar pelo pedágio da cidade de Seropédica aqui no interior do Rio de Janeiro, tá? Vamos passar pelo pedágio para que vocês possam comparar o tempo entre pagar o pedágio e desviar do pedágio e daí em diante cada um toma a sua decisão se vai pagar ou se vai desviar. Então, vamos parar de enrolação e vamos para as imagens. Bem amigos, voltamos aqui novamente. Esse vídeo aqui, o intuito deles aqui é mostrar pra vocês aqui o tempo que vocês vão levar pagando o pedágio. Lembrando a todos que nós estamos aqui na região de Paracambi, ok? Então, aqui na frente já vai ser o desvio, sendo que nós não iremos desviar. Então, o que ocorre? Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês com o link do vídeo do desvio. Nós vamos pagar o pedágio e aí vocês vão poder fazer aí a análise do tempo que leva pagando o pedágio e pelo vídeo do desvio vocês analisarão o tempo que leva fazendo o desvio. Cada um toma a sua decisão, ok? Lembrando a todos que a saída para o desvio desse pedágio aqui na cidade de Seropédica é lá, é aqui no quilômetro 212. A gente sai no 212 e retorna para a rodovia no 206, ok? A saída é logo aqui em frente aqui, ó. O pedágio, ele é no 208. O pedágio está situado no quilômetro 208. A saída é aqui, ó. Então, vocês já comecem a contar o tempo a partir daqui, ó. Tá? Comecem a contar o tempo a partir daqui nos dois vídeos. Nesse e no vídeo do desvio, ok? Aí, pra vocês poderem analisar aí e tomar essa decisão aí se vão deixar aí os R$15,20 no bolso ou se vai deixar ele na mão da atendente lá da Praça do Pedágio. Cada um decide a melhor forma aí que acha melhor, tá? Lembrando a todos aqui que esses radares aqui desse trecho aqui estão limitados a 100 km por hora. Não passe acima de 100 para que você não receba aquela notificação básica na sua residência, ok? Então, vamos seguindo aqui, tá? Daqui pra lá já não é mais Paracambi, já é a região de Seropédica. Já trocamos de cidade, já estamos em Seropédica, ok? Já, já, já vem a placa aí de 2 km por pedágio. Aqui na frente, à direita, logo... Aí no km 208, a gente tem a saída, propriamente dita, para o centro da cidade seropédica. Não é para a cidade, porque a gente já está na cidade, mas é a saída para o centro da cidade, ok? Ok? Ok. Ok. Aqui, a nossa esquerda aqui, ó, na pista sentido São Paulo, a gente tem aqui a Casa da Picanha, restaurantezinho nota 10. Eu recomendo a vocês. E tem aqui um bobson. Tem também um pastel da serra. Nesse momento de afastamento, ó, o pastel da serra ali, eu estou olhando, ele está inoperante. Ele está fechado, tá? Mas é um pastelzinho aí, nota 10, tá? Eu recomendo. Aqui, ó, é a saída para o centro da cidade seropédica, também pedagiada, tá? Essa saída também é pedagiada. Também vai morrer aí nos 15 reais e 20 centavos, que é o preço da data de quando está sendo gravado esse vídeo aí, ó. Se atente para esse detalhe. Preço atual da data da gravação, ok? Vamos seguindo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos aqui, passando pelo pedágio. Caraca, caraca, vou lá. Vou segurar aqui. Vamos perder um tempinho aqui agora. Tem que dar o desconto. Vou cortar o vídeo aqui. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos fazer a liberdade. Bom, pessoal, já deve estar no visual aí, via Luto. Onde retornaremos para a rodovia, quando estamos fazendo aí esse desvio, tá? Então, esse ali é o viaduto do arco metropolitano. Você vai vir e vai seguir aqui, ó. Vai sair aqui contornando essa pedra aqui, ó. Tá? Então, aqui é onde você retorna para a rodovia. Vocês vão ter o tempo. Porque lá do 312 até aqui, você fazendo o desvio, você vai retornar para a rodovia. Aqui, nesse trecho. Ok? Então, se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu like aí. Quero desejar para vocês aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Porque sabemos que em tempo de afastamento, está difícil de atuar em algumas profissões aí. Ok? Então, mais um pouquinho aí das belas imagens da região. Não deixe de voltar amanhã às oito. Porque eu estou indo nessa. Porque eu estou indo nessa. E aí Legenda Adriana Zanotto